Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o link KDK da Implacil, tá? E vou mostrar um truque ou uma dica bem legal. Nesses casos que nós vamos instalar agora, nós fizemos a prótese já perfurada e ela já totalmente adaptada para fazer o parafusamento direto no implante do Econi, ok? Muitas vezes eu quero provar isso e eu não quero fazer o acabamento final antes de cimentar no link. Então eu levo em cavidade, provo, faço ajuste oclusal, mas muitas vezes o que acaba acontecendo? Essa peça trava e não sai. Então, se acontecer de ela travar com o parafuso dentro, você vai desrosquear e aí o link tem um parafuso interno que ele trava essa haste, né? E aí depois que ele estiver solto, é só você empurrar. Eu já deixei aqui no jeito para vocês poderem ver. Ele cai, tá? E aí nós pegamos esse parafuso solto e rosqueamos da maneira invertida, olha. Opa! Rosqueamos da maneira invertida. Para quê? Para que ele faça uma apreensão e a gente possa puxar, ó. E aí nós podemos cimentar. Na cimentação, é importante nós protegermos o acesso. Por mais que não tenha um parafuso dentro, para evitar que entre o cimento resinoso. E aí vem uma dica. Bolinhas de isopor. Tá? É fácil, é barato. Você compra isso em qualquer centro. E aí você fecha esse acesso com a bolinha, tá? Faz o encaixe novamente. Agora você não precisa ter receio, porque você viu que você consegue aqui remover. Ó. Para criar a certeza que você está encaixando perfeitamente o link. Aqui parece que está tendo uma interferência do tupor. Vou colocar ele um pouquinho mais para baixo. Eu vou rodar. E ela tem essa travinha aqui, ó. Ela me dá essa direção da onde a peça vai encaixar, ó. Encaixou. Tá? Eu gosto de deixar isso na mão. A haste ainda está aqui. Ok? Então eu vou fazer a cimentação. Nesse caso, eu vou usar um cimento dual. Bem pouco. Espatulo. Posiciono no link. Para que o excesso sempre extravase na região cervical. Posiciono a coroa. Vou rodando de novo até achar o clique. Ter o clique. Eu uso um algodão para tirar o primeiro excesso. E aí uma dica. Eu não faço a polimerização completa. Eu só faço três segundinhos. Para depois remover o excesso. Checo aqui. Está tudo bem? Se tem um excesso, eu polimerizo um pouco. E removo o excesso da parte superior. E aí eu termino. Ok? Hoje foi a dica de hoje. De como trabalhar com o link Skadi Khan. Eu não esqueci do perfil de emergência. Estou trabalhando no material bem legal para vocês. É uma das próximas dicas que a gente vai dar. Um forte abraço. Aguardo a opinião de vocês. Tá bom? Forte abraço. Tchau.